Galera, bom dia a todos, Deus abençoe a vida de cada um, que é o João Paulo do Mundo das Orquídeas com mais um vídeo nos seus habitats aqui, para poder mostrar para vocês essas exuberâncias de Minas Gerais estamos aqui no alto de uma montanha, deparei aqui com outro habitat de zigopétalo clinito e antes de tudo começar, antes das filmagens começar, eu peço a vocês que se inscrevam no canal se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo, deixe o seu like porque é um lugar de muito difícil acesso e há umas plantas que vão ser muito bem filmadas então eu não quero prolongar muito por causa da iniciativa do vídeo, mas antes de tudo deixe o seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que pessoas como vocês que estão assistindo também possam ver essas maravilhas da região de Minas Gerais muito obrigado a todos e fique coladinho com a gente aí aprecie um pouco dessa maravilha para vocês aí de cara eu vou começar a mostrar aqui, virei a cana estou aqui do lado dos zigopétalos, outro habitat descoberto aqui nesse local, só aqui nesse local tem três espécies de orquídea sem cortar o vídeo, sem nada, vou mostrar para vocês aqui no chão aqui do lado dos zigopétalos, a gomesa crispa olha para você ver os cachos de floração planta muito bonita de coloração albina aí ó, com suas duas artes florais o zigopétalos, pelo jeito ó, agora é período de floração vai começar a floria dos brutos para floração ó olha aí para vocês verem ó está vendo aqui ó outra coisa que eu reparei aqui também, deixa eu tentar achar aqui epidendro uns epidendro de de cumprido nossa, meu Deus do céu vou devagarzinho aqui para não pisar nessas plantas olha o tamanho disso ó folhados e mais folhados diminuiu um pouco a câmera olha o tamanho disso ó folhados e mais folhados de zigopétal aqui para baixo não tem como descer muito não porque é ribanceira e pedreira, tá vendo ó os negócios estão vendo aqui galera o habitat deles é isso aqui ó é um lugar que eu vou te falar com você difícil vamos voltar um pouco nessa plantinha aqui para mostrar para vocês ó agora eu diminuiu a câmera é capaz de eu conseguir pegar um foco melhor a gomesa não é normal a gomesa a gomesa ela dá no chão não é normal uma coisa que eu reparei na gomesa é que as pétalas e as sépalas de baixo as sépalas de baixo dela são maiores vou tentar focar aqui para vocês verem esse cacho aqui amarelo olha que planta linda interessante demais essa planta está muito bonita os zigopétalas estão todas em brotações para floração já para florir mesmo olha cada um broto do tamanho eu nunca vi na minha vida aqui galera como eu falei do epidêndro não está na floração dele mas olha aí olha os epidêndro tem deles maiores grandões eu estou querendo achar eles aqui não estou conseguindo enxergar ele ali vou lhe mostrar para vocês daqui a pouco galera vou mostrar o epidêndro ali muito bonito e vou continuar esse vídeo aonde? na biflenária nas protexas alemanoides e em outras plantas que eu acho bonita aqui na região também vou filmar lá em cima para vocês para vocês verem olha esses epidêndros só soltou que está florido olha que planta bonita olha que planta linda olha o tamanho das haste olha o tamanho dos galhos dessa planta olha muito bonito muito bonito creio eu que daqui uns dois meses eles vão estar em floração na época mais calor fora da chuva é o período que eles florem galera aguenta a mão aí eu vou subir um pouco a montanha aqui vou mostrar para vocês outras qualidades de orquídea já mostrei os os igopétalos clinitos planta muito bonita todo lado tem isso aqui é um outro habitat eu tinha achado um um lugar no alto da montanha aí vim agora achei esse daqui então galera aguenta a mão um pouco aí eu já volto aí tá ai galera vamos lá essa árvore aqui não pode cair não aquela da perrinha eu caí mas é lugar era água era uma árvore mais baixa devia dar uns 15 metros essa que eu estou aqui dá uns 25 metros de altura quero mostrar para vocês aqui devagar quero mostrar para vocês aqui essa biflenária ela é diferente de todas que eu já vi aqui só que ela não está florida mas tem uns vídeos anteriores aí de biflenária que tem ela florida ela é amarela amarela bem clarinha desbotada não é a radiosoniana não é tetaclona inclusive aqui tem tetaclona eu acho que está na floração dela mas está lá do outro lado da serra deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês para não ficar perdendo muito tempo essa aqui olha só ela é uma biflenária amarelada amarelo bem clarinho não, esse pó aqui não é seguro não amarelo bem clarinho do lado de lá também tem ela só um minutinho e um pause aqui não, antes de dar o pause eu vou mostrar aqui para vocês olha o tamanho da cápsula de semente de sapo dentro que linda vou fechar um pouquinho isso aí olha o tamanho da cápsula que linda olha olha a parte de cá que loucura deixa eu virar a câmera olha o tanto o tamanho das folhas dessa planta que coisa mais maravilhosa embaixo de mim aqui é um epidendo deixa eu virar embaixo de mim aqui um epidendo tem alguns com fru aqui na hora que eu ver um com fru eu subo e mostro para vocês vou dar um pause aqui para me posicionar melhor só um minuto está vendo galera todo cuidado tem que ser pouco olha só para vocês a planta que eu mostrei para vocês a árvore partiu gente eu não estou baixo olha só estou a 25 metros de altura se cair daqui machuca como é que eu vou voar com essa planta aqui agora plantar ela deixar ela aqui assim essa semente não pode perder não que ela vai ali galera vamos colocá-la aqui essa semente não pode perder por motivo de proliferação só um minutinho que eu dou um pause vou apoiar o braço aqui me mostra melhor para vocês olha a matriz olha tamanho dessa criança olha essa brifernária tem uma fruta tão linda amarelada pensa numa olha aqui eu acabei de colocar pensa numa planta bonita gente troca de louco mas de louco mesmo do lado de lá ali tem outra linda aqui é uma cidrinzinha de léle elemanoide é protexá elemanoide antigamente chamávamos de léle elemanoide olha as brifernárias que coisa mais linda então galera vou dar um pause aqui vou subir para cima para filmar elemanoide para vocês tá só um minuto a globe planta bonita tal da globe bolotinha bromega nossa essa montanha tem planta demais da planta nossa incrível de coisas lindas olha o epidêndra que florido rapaz cacei 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 aí vou ver florido na minha mão peraí galera deixa eu chegar ali vou mostrar os epidêndra florido para vocês aí epidêndra bonita alba tanta alba não sei que epidêndra é esse bonitinho tá rapaz interessante esse labelo desse epidêndra muito interessante muito interessante mas é conflui epidêndra bacana tô vendo aqui umas elemanoides nossa que muda de globe bonita na árvore ali nossa aqui tem muita epidêndra muita epidêndra se eu filmar todos os epidêndra aqui vou ficar filmando até amanhã no tamanho galera vou tentar achar uma árvore aqui cheia de elemanoides para mostrar para vocês aí galera uma outra muda linda já com semente para nossa telefone luxo já com semente para floração aqui eu tô baixinho mas também é bom evitar né a queda né muito linda uma tampa maravilhosa essa protéxia elemanoide muito linda muito linda muito linda galera tem uma torceira de brifenar ali vou lhe filmar ela para vocês e vou me despedir desse vídeo só mais um minutinho que eu vou lá mostrar ela ultimamente está tendo que salvar a planta olha aí olha o canto de espécie tem que tomar jeito e colocar para cá vai cair vai cair em pé aqui uma espécie duas espécies três espécies um tronquinho um tronquinho só levantar isso pronto resolvido salvação ficar caído quebra tudo uma glóbia famosa glóbia creio eu que essa espécie de glóbia que não está catalogada já vi a floração dela já procurei sobre essa glóbia e não vi lugar nenhum o epidendro uma flor abrindo coisa linda aqui uma protexa elemanoide uma árvore de glóbia muita planta bonita tá vamos dar um pausa aqui para mim para a parte de lá eu achei que era uma um chame de abelha mas não é não essa árvore que eu estou em cima dela seca aqui essa árvore tem um cheiro forte não sei se é chulé misturado com alguma coisa mas um cheiro muito forte esses mosquitos são varejeiras essas varejeiras ficam cheirando esse cheiro dessa árvore mas não acha nada para comer aí fica rodeando aqui mas não é abelha não olha ali uma protexa elemanoide que linda olha que planta bonita bom mesmo se tivesse florida olha mostraram se a planta tem uma fruta tão bonita elas estão com haste floral quem sabe elas vão florir mas ela é uma planta que dá haste nesse ano e flora no outro ano que eu peguei a floração delas aqui esse ano já então eu creio eu que elas não vão florir esse ano mais não muito bonita dá um pause aqui que eu vou vou lhe mostrar outra só um minuto aí galera ó as globes olha as globes que bonita uma muda mais linda do que a outra tô doido que essa planta flore vim pegar a floração dela aqui e mostrar pra vocês agora aqui olha que befenária linda olha que planta bonita olha só coisa mais linda olha uma duas três florentona três florentona chique demais muito bonita essa florentona tá galera já tô muito cansado aqui eu me despeço vocês amanhã eu volto aqui pra filmar mais só pra continuar filmando antes de eu terminar olha aqui pra vocês continuar filmando olha só elemanoide tá vendo mas não não é a intenção agora vai embora cansado pra caramba muito obrigado a todos vocês que o papai do céu abençoa a vida de cada um antes de terminar o vídeo não deixe de deixar o seu like se inscreve no canal aperte o sininho de notificações para vídeos como esse aqui possa chegar até vocês muito obrigado de todo o coração a todos que tem se inscrevido que tem ajudado a gente com essa plataforma que é o youtube excelente plataforma desde já agradeça a deus acima de tudo pernilongo falta pouco carregar a gente então galera fica todo mundo com jesus espero que vocês gostem desse vídeo um abraço a todos fique com deus e aí e aí